Puxa de cá! Puxa de lá! É fogo alto, moleque! Não dá pra entender nada Só quem já viveu um lance É assim que vai saber Paixão desenfreada Não tem hora e nem lugar pra acontecer Às vezes é difícil Eu sei que passamos dos limites Sem notar, é sempre um sacrifício Quando começamos não dá pra parar Principalmente quando põe aquela roupa Que eu gosto de te ver Fica difícil segurar a nossa onda É muito prazer Puxa, repuxa, não dá pra parar Só uma puxa pra gente esfriar Pega, me pega, te quero assim Posse não nega, pede até o fim assim Vem, 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 vem! Eu puxando, ela me puxando De repente a gente fica no swing Diferente de se ver Eu puxando, ela me puxando De repente todo mundo fica olhando Pra nós dois sem entender Eu puxando, ela me puxando De repente a gente fica no swing Diferente de se ver Eu puxando, ela me puxando De repente a nossa boca E gosta de uma na outra E começa a ferver Não dá pra entender nada Só quem já viveu um lance Assim que vai saber Deixa desempregada Não tem hora e nem lugar pra acontecer Às vezes é difícil Eu sei que passamos os limites sem notar Eu sei que isso é difícil Quando conversamos não dá pra parar, não Principalmente quando põe aquela roupa Eu gosto de te ver Fica difícil segurar a nossa onda É muito prazer Puxa, repuxa, não dá pra parar Só uma concha Pra gente esfriar Pega, pega Quero assim Passe não nega Pede até o fim assim Vem, 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 vem! Eu puxando, ela me puxando De repente a gente fica no swing Diferente de se ver Eu puxando, ela me puxando De repente todo mundo fica olhando Pra nós dois sem entender Eu puxando, ela me puxando De repente a gente fica no swing Diferente de se ver Gostei Eu puxando, ela me puxando De repente a nossa boca Encosta uma na outra E fica como? Puxa, repuxa, não dá pra parar Só uma tucha pra gente esfriar Pega, me pega Te quero assim Passe não nega Pede até o fim assim Vem, 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 vem! Eu puxando, ela me puxando De repente a gente fica no swing Diferente de se ver Eu puxando, ela me puxando De repente todo mundo fica olhando Pra nós dois sem entender Eu puxando, ela me puxando De repente a gente fica no swing Diferente de se ver Eu puxando, ela me puxando De repente a nossa boca Encosta uma na outra E começa a beber E aí Vem, vem, vem! E aí Deixa eu ver Tchau, 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 deixa eu ver Eu ker arose Eu quero assim 聞a Eu quero assim Tchau,ند